O modelo Fiscare Ocean 2023 entrou recentemente no mercado dos Estados Unidos, seguindo a Europa, juntando-se ao segmento cada vez mais concorrido de crossover SUV totalmente elétrico. Inicialmente a empresa está entregando o acabamento Fiscare Ocean 1 limitado, e já esgotado, que será seguido por um acabamento Fiscare Ocean Xtreme regular muito semelhante. Tecnicamente falando, tanto o 1 quanto o Xtreme são o mesmo carro e recentemente foram oficialmente listados no site da EPA em um único cartão. O Fiscare Ocean 1 Xtreme está equipado com uma bateria de 113 kWh, 106 kWh de capacidade útil da bateria, que é uma bateria relativamente grande. Isso imediatamente se traduziu em um alcance combinado EPA muito bom de 580 km no entanto. Observe que este é o número para as rodas básicas de 20 polegadas, e não para as sofisticadas de 22 polegadas. Rodas maiores geralmente reduzem a autonomia. No caso do trem de força, há dois motores, um na frente e outro na traseira, que fornecem tração nas quatro rodas e até cerca de 420 kW de potência em modo boost. O carro pode acelerar de 0 a 100 km por hora em 3,7 segundos. O consumo de energia, incluindo perdas de carga, do Fiscare Ocean 1 Xtreme é estimado em 366 Wh por milha. Isso é algo que definitivamente poderia ser melhor. Ao verificar as especificações, descobrimos que o peso total do Fiscare Ocean é de 2.435 kg, o que é muito. Para referência, o peso do Tesla Model Y Performance é de 1.995 kg, ou 18% menos. Enquanto o peso do Ford Mustang Mach-E GT Performance mais pesado é de 2.276 kg. A bateria grande é provavelmente a principal razão pela qual o carro é tão pesado. Não sabemos a autonomia EPA em rodovias, mas considerando o número de consumo de energia, podemos chutar que será de aproximadamente 530 km.